Deixe agora o seu comentário, queremos conhecer a sua experiência. Esse conhecimento vai ajudar as outras pessoas que precisam de ajuda e buscam resultados. Os participantes estão comentando que perderam 9 quilos em 15 dias. Ajude-nos a descobrir como funciona na prática. Depoimentos e dúvidas serão respondidas pela nutricionista. E para participar é só colocar os seus dados nos comentários. Nome, idade, peso, altura e também quantos quilos já perdeu e quantos quilos ainda quer emagrecer. E no link aqui em baixo você vai encontrar as dicas importantes da nutricionista, cardápio, as contra indicações e como fazer a Dieta Dukan de forma eficaz. Clique agora no link aqui em baixo, Dieta Dukan, conheça as fases e o cardápio, é grátis!